E aí rapaziada, vocês estão beleza? Vim aqui pedir 45 segundos da atenção de vocês pra falar do patrocinador da Alura. Estamos fechadão com ele mais uma vez por 6 meses, beleza? Terá 10% de desconto pra estudar na Alura. Tem o pacote Plus, que você vai ter acesso a todos os cursos da plataforma. Tem o Pro também, que você vai ter a mais, além desses todos que eu falei do Plus. Vai ter o Alura Língua. Aí tem aqui também os depoimentos de algumas pessoas, caso você queira ver mais a fundo pra ver se é isso mesmo e ver o que a galera tá falando que já fez o curso. E na Alura você tem acesso a certenas de cursos. Programação, Front-End, Data Size, Devops, UX Design e Mobile. Então rapaziada, estamos fechadão com a Alura. Link na descrição, rapaz. Quando vai rolar o Vai Dar Namoro do Kenzie? Pô mano, confesso que essa aí... Eu tô curioso pra ver como que vai rolar essa aí. Não sei se você tá falando do Vai Dar Namoro de assistir o do Rodrigo Faro. Ou um quadro que nós pode fazer na live aí, né? Mas tô doidinho pra sair uma dessa aí, mano. Faz um quadro, então. Nós tá... Nós tem algo em mente aí pra ser lançado, né mano? Kenzie, quero dicas de como comer mais no rodízio. Uai, Jonathan. Mano, acho que no rodízio aí, o guerreiro, mano, eu pelo menos faço uma coisa, mano. Não é nem só em rodízio, não. É sempre que eu vou comer. Eu não bebo água e nem líquido, sei lá, refrigerante enquanto eu tô comendo, mano. Aí eu só tomo depois. Eu como, 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 como. Pantufo tudinho. Aí depois eu bebo. Eu faço isso porque se eu for comer algo e beber alguma coisinha, eu vou ficando cheio, tá ligado? E sentir o carinho da morte pela primeira vez. Vai querer ganhar, filho? Ó, tira a Zord. Aqui não tem aparecimento. Olha o leite invade. Nasci ontem, né família? Pode deixar que eu nasci ontem. Nasci ontem. Não se preocupa não. Tô de olho nesses pilantra aí. Tem só quatro ali, né família? Só quatro. Ó, não. Caramba, eu não sabia disso, mano. O W do Kartz tira a MR do Aranguejo, mano. Confesso que eu não sabia, tá? O mid deles miou, mano. Que porra é essa? Onde que tá? Ah, não. Tá dando TP. Tá, esse cara tem que morrer. Vou puxar mais um wave aqui só pra poder dividir em XP, tá ligado? Eu quero pegar nível 6 o mais rápido possível. Tem bala na agulha. Vai, Bardão. Tem que ser você, Bardão. GP fez isso pra tentar limpar o wave, mano. Ele limpou, né? Tá bom. Peguei mais um goldzinho de recompensa, né? Bem de buenas. Lá no top nós já pode ultar qualquer coisa. Vou ultar só pra fazer um teste. Acho que não mata, não. Tá bom. Nós já ultam logo. Pega a colheita, né? Enquanto isso, o tempo vai passando. Ó, agora eu vou ficar de olho, mano. Pra ver se vai ter um momento que eu precisava ter ult e eu não vou ter, né? Vou ficar de olho nisso. Vamos ver se isso acontece. Opa, pegou? Pegar a wave mid já com os caras da trollando ali, ó. Tô segurando a wave aqui, meu lindo, ó. Seguradinha pra você, ó. Aqui, Saindra. Aqui, Saindra. Deixando a wave do cara só o mel, mano. Mas Costa Gold voltou, né? Se fodeu, hein, mano. Se dá e vai esse bot aqui agora, maravilha, mano. O difícil é o EZ conseguir puxar o wave solo, né, mano? Vem cá, vem cá, vem cá, doidão. É só do Aralguez que... Não diminui o AMR, mano. Fazer o bagulho mais rápido, né? Ule! Ô, que, 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 que! Ai, mano, o foda é que o Aralto vai ser deles, Bota Fé. Olha lá. Sucumba. Não sucumbiu? Sucumbiu. Caralho, eu peguei a kill ainda, humilde. Pô, mano, o cards é roubado, né, mano? Os caras vêm em seco pra querer matar eu. Eu já deixo o E ligado. Exaustei um. Taquei smite pra curar a vida. Ai, os caras nem me matou, nem... Só roubo o Aralto, não é pra ser, né? Nos mal pra eles, coitados. Mas deu azedo já. Vou tentar essa play arriscada aqui. Caralho, o Volibas chegou no Oi casada, né? Calma, calma, eu só quero colheita, eu só quero a colheita. Play arriscada não, hein, mano? Play bem burra aí, mas... Tá bom, faz parte aí. Deixa eu tirar os índios 400 pro GP. Se matar, eu tô feliz, mas acho que não mata, né? Calma aí, vem cá. É sério que você ainda não deixou o like? Aproveita e faz um comentário. Não quero guivar isso aqui não, mano. É, não quero guivar não, mano. Eu não tô com medo disso não, mano. Caralho, os caras achando que nós tava com medo, tá ligado? Fui andando retão, filho. Puta doida, tá com medo. O cara querendo apavorar nós e foi apavorado, mano. Tá, vamos lá. Se eu quiser fazer uma play segura aqui agora, galera, eu rusho o Zonius, tá ligado? Mas, pelo visto, os caras já tá estacando MR, mano. Já vou mandar uma chama sombria aqui, ó. Chama sombria Void. Voltar pra matar o Volibro, ó. Toma no cangote. Piu! Já toma ali. Tá, estaquei a runa, hein, mano. Ó, recompensa disponível. 150. Ouro adicional, 550. Mano, eu consigo, galera, farmar mais gold com essa runa, mano? Alguém sabe falar essa aí, mano? Só tá falando ali, ouro recompensa disponível, 150, mano. Mas eu vou pegar essa recompensa Niken, tá ligado? Então, o importante é matar o cara, né, mano? Dá o last hit nele. Tamo naquele famoso nada como um dia após o outro, mano. E brigadão pelos oito meses de sum com nós aí também. Ah, meu, meu! Ele quer ameotar, ele quer ameotar, ele quer ameotar, ele quer ameotar. Matar ele só no E. Nossa. Quando chega esse ponto do Kartz aqui, é paia, mano. Só liga o E do lado do cara, tá ligado? Aí você tá de smite vermelho e exaust. Aí o cara nem te dá dano, tá ligado? Kartz é muito roubado, galera. Zônias da morte. Beleza, Zedão não quer ir nele. Certeza que você não quer ir, Zedão. Calma, tô vendo que vocês estão apavorados aí, mano. Você tá levando o inib cedo, hein, mano? Não sei se isso é tão bom não, hein? Um, dois, três, quatro. Caralho, mano, a gente tá daivando os caras aos 18 minutos. Como que ele não quer nada? Cuidado, família. E tem dragão pra fazer. Acha que eu tô te vendo não, né, ô, Varus? Tô te vendo não, né, Varus? Tô te vendo não, bobeira. Usou o curar, tá? Esse maníaco aqui, ó. Pra ganhar speed e querer matar eu. Não acho que é o worth startar isso, mano. O Zedão tá trolando, velho. Hoje não, Varus. Fica pra outro dia, mano. Um outro momento. Você faz isso aí, viu? Meu Deus, eu vou morrer aqui, família! Não, vou não. O cara com medo. Beleza. Beleza. Caralho, olha o jeito que eu bato é a Nami. Mano, Karts é nojento, mano. Nojento, nojento. Duas bolinhas de longe. Bup! R. Toma. Caralho, velho. Karts é paia, mano. Ô boneco paia, velho. Olha. Se um tancar, eu faço esse bar. É só ter um comigo, mano. Ó, é só um, literalmente. Ó, o W do Karts não tira a armadura. Vindo aqui comprovar. Armadura não, MR, né? Better wrong. Better wrong. Beautiful, mano. Porque ela tem menos HP. Vou apertar R. Vamos ver. Ó. Ó o que meu boneco faz, ó. Ó. Ué? Oxi. Matei o Malzaara ali, mano. Não vi se ele tava low, não. O bom do Karts é isso, mano. Às vezes você nem tá vendo o cara. Eu tenho zones ainda, GP. Vai tranquilo aí, zé. Matou sem ver, tá vendo? Isso é Karts, mano. Farmar mais, né, galera? Pra ter o farm perfeito, ó. Vamos continuar a farm, mano. Farma. Agora foca next. Jogão, rapaziada. Karts muito broken. Demais, mano. Quem é jungle aí não sabe do que jogar, mano. Pega Karts aí. Aí você só precisa prometer pra mim que você vai fazer uma coisa. Você vai farmar da forma certa. Você vai tentar jogar pelos objetivos, dragão, arauto, se der. Mas o foco é você farmar da maneira certa. E você vai apertar R na hora exata. Só isso. Aí as bolinhas é um brinde. Se você souber acertar as bolinhas, mano. Aí você faz um V9 todo o jogo, mano. E aí 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 E aí